a Selic ou a uma taxa pré-fixada. Esses títulos são uma das formas do governo de captar recursos para financiar as atividades e projetos. Os investidores podem escolher diferentes tipos de títulos, com prazos e rentabilidades diferentes. Além de acessível e de apresentar muitas opções de investimento, o Tesouro Direto oferece boa rentabilidade, liquidez diária e baixo risco de crédito. O investidor pode ficar até o final do prazo contratado ou até mesmo sair antes do prazo. No entanto, se sair antes, a rentabilidade pode oscilar, resultando ou em ganho maior do que o planejado ou até mesmo em perdas. Essa opção de investimento é de baixo risco, porque são garantidos pelo governo federal. Mas é sempre muito importante avaliar os riscos e as oportunidades antes de fazer qualquer investimento. Você provavelmente já ouviu falar dela. Conhecida como uma das maiores crises desde a Grande Depressão. Mas você lembra o que aconteceu na crise de 2008? Eu sou Renata Nunes e vou te contar um pouco mais sobre uma das maiores bolhas financeiras do século. A crise financeira de 2008 foi causada por uma bolha imobiliária nos Estados Unidos, a maior economia do mundo. Causada pelo aumento expressivo nos valores imobiliários e não foi acompanhada pela renda da população americana na época. Com isso, bancos começaram a oferecer mais crédito para a população, o que expandiu o crédito imobiliário e atraiu o consumo, causando a valorização desses imóveis. Basicamente, os bancos passaram a oferecer empréstimos a juros baixos para a população financiar e comprar imóveis. E aqui vale lembrar que muitas vezes as pessoas não conseguiam comprovar renda. Bom, obviamente isso aumentou a procura por imóveis e com isso, respeitando a lei da oferta e demanda, os preços foram subindo, mas não pela valorização das áreas e sim pela alta procura. A consequência disso? Uma bolha imobiliária. Acontece que muitos desses empréstimos bancários para financiar esses imóveis eram vendidos na forma de títulos imobiliários, com taxas de retorno bem altas. Com isso, os investidores se tornaram credores dessas pessoas que tomaram crédito para financiar os imóveis. Bom, com o passar do tempo e o aumento da inadimplência batendo na porta, surgiu um outro alerta. A crise dos bancos. Milhares de americanos sem conseguir pagar suas dívidas e hipotecando suas casas. Esse grupo de pessoas desempregadas e sem comprovar renda eram chamadas de subprime modern gate, ou numa tradução livre, hipotecas de alto risco. Além disso, foram criados títulos no mercado financeiro, lastreados a essas hipotecas. Outro fator que também contribuiu para a crise se consolidar foi a estagnação da renda dos americanos e os gastos com as guerras do Afeganistão e do Iraque na época. Os gastos elevados contribuíram para uma inflação maior no país. E com isso, Federal Reserve começou um movimento de aperto monetário para tentar conter a inflação elevada. Mas, como já mencionado, o aumento dos juros nesse cenário acabou com a vida financeira das famílias. Em 2008, algumas instituições de crédito que concediam as hipotecas de alto risco começaram a quebrar. E na esteira dessa quebradeira, quem também começou a ser impactado diretamente foi o setor bancário. Vários bancos começaram a sentir os reflexos de todo esse cenário. Inclusive, o Lehman Brothers, nome que ficou bastante conhecido quando se fala da crise de 2008. E falando de Lehman Brothers, que era um dos maiores bancos da época, no dia 15 de setembro de 2008 declarou falência e o governo dos Estados Unidos se recusou a interferir e ajudar o banco. E por conta do tamanho do banco após o colapso, instituições financeiras do mundo inteiro, como o Citigroup, Nori Rock e UBS, declararam prejuízos em seus balanços, agravando ainda mais a desconfiança do mercado. Tudo isso gerou pânico no setor financeiro e em diversos setores da economia de todo o mundo. E só para ter uma noção, bolsas de valores do mundo inteiro caíram em menor patamar desde o dia do ataque às Torres Gêneas, em 11 de setembro de 2001. Esse foi um pequeno resumo de tudo o que aconteceu em 2008. Eu fico por aqui e você continue na programação da BMC News. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Olá, um ótimo dia para todos aí que estão já nos acompanhando. Deixe cedinho aqui com a gente ao vivo. BMC Primarketing começando a partir de agora comigo, Débora Oliveira. Daqui a pouquinho também, meus parceiros Marco Prado, Alex André, Eduardo Garufi, chegando por aqui já já para poder trazer junto comigo essas notícias do mercado, os impactos de todas essas notícias. O que mais vai repercutir nessa sexta-feira, dia 14 de julho, sextamos por aqui. Eu falo em segunda-feira, né, gente? Minha cabeça está ótima. Sextamos, na verdade, gente, sexta-feira, 14 de julho, agora sim. Vamos lá, vamos para as notícias que devem impactar o mercado aqui ao longo desse dia, ao longo dessa sexta-feira. E a gente já começa falando, claro, sobre os Estados Unidos, onde os investidores continuam travando uma briga ali para poder conseguir, né, tentar articular com os falcões do Fed, que ainda não se convenceram de que sinais de alívio das pressões inflacionárias são o suficiente e comportam só mais uma alta de juros para frente. Hoje o foco lá fora está também no início da temporada dos balanços, com o Citigroup, Deep Morgan, que já trouxe números ainda pouquinho por aqui, e daqui a pouco o Alex André vem falando mais sobre esse resultado de Deep Morgan aqui para a gente, e o Wells Fargo. Bom, eles divulgando os números, né, no segundo trimestre, antes aqui dessa abertura, são resultados corporativos que servirão como um termômetro importante do fôlego da economia e também da capacidade, né, dos Estados Unidos escaparem de uma recessão no quarto trimestre. E ao discursar ontem, um diretor do Fed, o Christopher Waller, ele disse ainda que não está chegando a hora de parar com o aperto nos juros nos Estados Unidos. Ele reconheceu que a desaceleração do CPI em junho foi uma boa notícia, mas lembrou que esse não é o único dado que indicam a tendência. Após dias mais otimistas, refletindo, né, os números, né, dados aí das últimas semanas, nessa sexta-feira, antes das 7 horas, os futuros americanos ainda operavam em leve queda. Deixa eu atualizar para vocês como que a gente está agora por lá. Olha só, Nasdaq Futuro ainda cai 0,04, próxima à estabilidade. Dow Jones Futuro está subindo agora um pouco, está subindo agora para 0,43%. SP500 está ali mais próximo ao 0,0, mais um positivo, 0,08 por enquanto, tá? Aqui no Brasil, as vendas no varejo, que o IBGE divulga às 9 horas da manhã, deve vir aí um pouco mais fracas em maio, sob o impacto das condições financeiras mais restritivas. Os dados da atividade econômica pegam o mercado em um momento de cautela com a inflação de serviços, que contrata corte menor da Selic agora em agosto, né? Isso fez com que a curva do DI não conseguisse queimar prêmio e acompanhar a festa do Ibovespa. Ontem, em duas ocasiões, por exemplo, o Lula não perdeu a chance de cobrar novamente que Campos Neto defina por uma queda mais rápida nos juros. O presidente também criticou a Faria Lima, que apoia a política comandada por Campos Neto, segundo ele, para fazer especulação. A maioria das bolsas asiáticas fecharam também a semana no território positivo, seguindo a quarta sessão positiva de Nova York, após a desaceleração em junho também da inflação ao produtor, o PPI. Já as principais bolsas europeias, elas operam com cautela agora pela manhã, após os ganhos recentes, antes da largada da temporada de balanços dos grandes bancos dos Estados Unidos, nesse segundo semestre. E é para poder já falar sobre isso, né? Antes disso, só para poder lembrar para vocês, além da temporada de resultado dos Estados Unidos, a Universidade do Michigan vai divulgar às 11 horas as expectativas de inflação de 1 em 5 anos lá nos Estados Unidos. E por aqui, como eu falei, as vendas no varejo já já, e a gente vai atualizando vocês ao vivo sobre isso. Mas deixa eu dar bom dia para eles aqui, para me ajudar a trazer essas notícias do dia. Marco Prado, Alex André, até porque apresentador aqui que vos fala, vai precisar de um reforço aí na voz de vocês. Chegando no final da semana, a voz está esgotando também por aqui, gente. Muito bom dia, mas estamos aqui para trazer essas notícias. Bom dia, Marco, bom dia, Alex, bom dia, Garufi. Hoje eu vou começar, viu, Marco, pelo Alex, só para poder a gente trazer esse resultado aí de Deep Morgan, que acaba de sair, Alex já está por dentro aí, veio bom resultado, atualiza a gente. Bom dia, Débora, Marco, Garufi, todo mundo nos acompanha nesta sexta-feira. Força aí, Débora, a voz vai ficar boa. Vamos lá. O Deep Morgan veio bom, ou seja, acima ali, o mercado esperava em torno de 4 dólares o EPS, Earns Per Share, lucro por ação, veio acima disso. E também a receita, o mercado esperava 38 bilhões de dólares, veio 42 bilhões. E o que a gente vê na balança de riscos? Agora é o primeiro resultado que começa incorporado o First Republic, depois da aquisição durante aquela crise de crédito. Os ganhos sobre juros até que surpreendeu à medida que as taxas, ou seja, os juros lá, Fed Funds, têm subido. E os investidores, principalmente, que têm maiores depósitos, ou seja, os investidores com maiores contas, têm buscado investimentos com maiores retornos, ou seja, à medida que a taxa suba por lá, isso diminui o spread do banco. Isso não é só com o Deep Morgan, com outros bancos. Então, essa área até surpreendeu positivamente, essa linha de segmento específico surpreendeu positivamente. O que traz um pouco de atenção, que o mercado coloca, são três vertentes. Trading, IB e também, claro, concessão de crédito de forma geral. Então, a concessão de crédito tem uma preocupação com o PDD, de implência, à medida que a economia americana possa entrar numa leve recessão para chegar na meta de inflação do Fed, subindo juros, como a gente espera no dia 26 de julho, a decisão pode subir 0,25, mas deve ter uma outra alta. Mas, por outro lado, o mercado espera essa questão de PDD, Débora, 2,7 bi de dólar de PDD por parte do Deep Morgan e uma aceleração de 15% na área de IB, Investment Banking e Trading, na medida que os deals talvez possam se esfriar, enfim, e também as negociações diminuírem comparado com o ano passado. Mas, enfim, em linha geral, resultados muito robustos, muito fortes de Deep Morgan e o Wells Fargo acabou de sair também, Débora, se você permitir, eu também posso falar. Por favor. Superou ligeiramente também as expectativas, o mercado esperava 1,16 dólares o IPS, lucro por ação, veio 1,25, receita 20,5 bilhões de dólares contra 20,1, então praticamente igual à receita. Então, as ações do Wells Fargo subindo agora aproximadamente 3%, ou seja, lembrando que as ações têm subido próximo de 6% no acumulado do ano, mas ainda está bem atrás do SAP, mas ainda está acima do seu índice de bancários lá nos Estados Unidos. Então, isso que eu tenho acompanhado, os principais resultados, depois eu trago aqui mais detalhes em relação ao Wells Fargo, mas em linhas gerais que eu estava vendo aqui, tanto receita quanto o IPS, que é uma das principais linhas que o mercado olha em relação ao consenso de mercado, veio ligeiramente, mas o que eu destaco, Deep Morgan, o maior banco do mundo e surpreendeu bem os seus resultados, Débora. É isso aí, trazendo um cenário aí talvez positivo, mostrando um pouco mais da resiliência dessa economia lá nos Estados Unidos. Marco, bom dia. Bom dia a todos que estão assistindo, bom dia especial aí para o Fábio Salvar, Alexandre Monteiro, Marcos Costa e os irmãos Pacheco, todos palmeirenses, dando um bom dia especial para eles aí hoje. Olha, a questão dos balanços dos bancos dos Estados Unidos agora, citado pelo Alex, foi uma surpresa agradável, principalmente para a renda variável. Renda variável que só teve notícia boa essa semana, os indicadores dos Estados Unidos de inflação vieram dando uma possibilidade maior de que não tenham juros elevados e aí o dinheiro migrou para a renda variável, Bolsa subiu, tanto lá fora quanto aqui e essa notícia dos balanços agora dos bancos americanos com certeza vai ter um reflexo positivo na abertura da nossa Bolsa. O setor financeiro hoje aqui no Brasil deve acompanhar essa carona aí. Vamos esperar. É isso aí, ô Garufi, bom dia para você também que está aqui com a gente, o Garufi que começou a semana aqui com a gente, traz agora então o fechamento da semana, né? Bom, Garufi, ontem, olhando aqui para o Brasil, o volume financeiro foi fraco, né, do Ibovespa, cerca de 20 bilhões e isso tirou parte do brilho ali, inclusive, da arrancada do índice, que até voltou a flertar com os 120 mil pontos na máxima entrada e só que o ideal seria que a Bolsa conseguisse realmente vencer esse nível de resistência com um giro maior para poder dar mais consistência para esse movimento, né, Garufi? Bom dia para você. Bom dia a todos, Marco, Alex, Débora. O Marco não deu bom dia para mim, eu sou palmeirense, Marco, mas tudo bem. Os freguês têm sempre razão. Fica tranquilo, viu? Eu sou corintiano, é só para eu ter que brincar com alguém. Eu não queria dizer que mesmo roubando ontem, a gente ainda teve que ganhar, mas tudo bem, viu, Garufi? Ai, ai, tá bom. Gente, olha só. Olha, eu, tudo bem, mas a gente ganha bastante coisa nos últimos anos. Deixa eu só falar de mercado. Vai, coitado. Gente, a gente tinha comentado na segunda-feira que a gente precisava passar de um ponto importante, eu tenho até a tela, se o pessoal conseguir colocar aí, a gente tem um ponto importante que era o 120-200, que a gente tinha, inclusive, comentado na segunda, que era importante vencer para a gente conseguir passar e tentar fazer um movimento mais forte. Não passou, a semana ficou de lado, mas eu acho bem positivo, Débora, por quê? Porque a gente tem agora, tá? E aí, essa leitura vai depender do grafista, tá? A minha leitura, ela é mais voltada em dizer que a gente fez aqui um padrão que eu adoro, que é um padrãozinho de continuidade de movimento, que é um fundo duplo. Um fundo duplo retornando a uma média importante, que é de 20 dias. Então, não é o melhor sinal, ainda mais uma sexta-feira, que geralmente sexta-feira é um dia não tão interessante, mas é um padrão legal, viu, Débora? Eu acho que a gente pode estar bem desenhado para acontecer um rompimento. Não acho que hoje, mas a gente nunca sabe. Tem muita sexta-feira calma, tem algumas sexta-feiras mais agitadas, mas eu estou otimista ainda. Não vejo nada, especialmente pela terça-feira, dia 11. A terça-feira, dia 11, é o que me deixa mais otimista, porque foi um movimento que venceu o dia 28 de junho e teve uma rejeição forte, ou seja, muitos compradores vieram e acharam barato, acharam interessante. Então, continuo otimista, tá? Não está como a gente esperava que estivesse, mas estou bastante otimista ainda. Combinado, então, Garufi. Bom, ontem o real também foi favorecido com duas frentes, pelo tombo do dólar, que foi despertado pela inflação comportada nos Estados Unidos, e pela alta do petróleo, que valorizou as moedas de países exportadores de commodities. E até o momento, a gente vai fechando a semana com queda de mais de 1% no câmbio e no mês zeramos a alta. É exatamente isso, eu estou até com um gráfico aqui, né, semanal, e estava vendo que no mensal a gente está ali agora zerado, né, Garufi? Pois é, agora a gente começa a entrar num... Bem visto o mensal, né, a gente até se a gente olha na visão do mensal, tem aqui um movimento que... Aquele alvo que a gente traçou nessas mínimas aqui de abril e maio continua aberto. O que a gente olha no gráfico diário? E o diário, sim, agora me chama mais atenção para ir buscar aquele alvo que a gente tinha traçado no 470, mais ou menos, que é uma sequência de dias, eu chamo isso de pressão, é uma sequência de dias para o mesmo lugar, para a mesma direção, a gente costuma ver bastante isso no câmbio, quando a gente tem uma tendência já bem armadinha e você tem sequências de dias que tem um fechamento, seja uma sequência de fechamento de baixa, uma sequência de fechamento em compras em tendência de alta ou de venda em tendências de baixa. Então, esse sinal que marcou aqui, na terça, quarta e na quinta, me dá a impressão de, no mínimo, a gente ter nos próximos dias um teste aqui na região de 20 de junho, 22 de junho, que seria um teste no 475. Então, vai ser hoje, vai ser direto, vai ser uma sequência numa pernada só? Não sei dizer, isso é difícil de julgar. Pode haver algum tipo de correção ainda, antes de uma tentativa, mas eu acredito que uma tentativa de romper esse fundo do dia 22, 26, está com uma probabilidade bem maior que 50% de acontecer, Débora. Bom, vamos lá, vamos ficar de olho, Marco. O fato é que a pressão para que o FED liquide nesse ciclo de aperto depois de julho é decisiva para o câmbio, né? Isso é o que, pelo menos, pode mandar no fluxo para os emergentes e testar essas chances aí do dólar permanecer abaixo de R$5. A gente até vem falando um pouco sobre isso essa semana aqui, né, Marco? É, o dólar, como sempre, enganando todo mundo, né? Vai para lá, vem para cá, vem para lá, e a gente sabe onde para. Débora, hoje eu acho difícil o dólar cair, porque lá fora o dólar ganha pé de força, né? Perante todos os seus pares. Então, acho que aqui no Brasil deve acompanhar essa sessão lá de fora, então, possivelmente, a gente vai ter uma leve alta no dólar, pelo menos na abertura do mercado. Lembrando, né, que o que a gente passa para vocês aqui, para o telespectador, é uma visão, uma ótica inicial de mercado. Depois, as coisas vão se ajeitando, o pessoal vai falando, as entrevistas vão sendo concedidas, políticas ao mesmo tempo, então, o mercado acaba tomando um outro rumo. Mas, eu acho que o dólar, hoje, ele não deve romper os R$4,80, não deve ir abaixo disso, não, né? Agora, a política lá fora de juros, essa questão aí de apenas uma alta, perdão, mais uma alta lá fora, acho que acaba, de uma certa forma, atraindo mais recursos para o Brasil, né? Acho que ainda porque o nosso juros é alto, então, a tendência ainda é de queda do dólar, mas, eu não vejo, pelo menos hoje, nessa sexta-feira, uma perspectiva de queda, não. Maravilha. Vamos lá falar sobre as blue chips, gente? Olha só, nessa quinta-feira, as blue chips das commodities ignoraram preocupações ali com os dados fracos da balança chinesa, que, né, muito bem detalhamos aqui para vocês durante essa quinta-feira, porque viram as coisas ali, né, pelo copo meio cheio, até um dos comentários que eu fiz aqui durante essa quinta, e isso antecipando novos estímulos econômicos pelo governo de Pequim. A Vale voltou a subir, aparentemente rompendo, inclusive, uma tendência de baixa que já vinha há um bom tempo e, para isso, eu quero trazer o Garofi aqui, para a gente trazer esse gráfico da Vale, inclusive, né? A gente sabe que a Vale vinha já há muito tempo nessa tendência, chegou a bater ali na casa dos R$64, fechou aí nos R$68, um pouquinho mais e parece, parece, né, o Garofi, será que agora vai? Bom, pelo menos tem Pequim, né, aparentemente trazendo estímulos, apesar da gente não ter tido esses dados, balança comercial ali interessante, daqui a pouco eu trago o Alex, se não der para falar um pouco mais dessa parte ali de fundamentos, a gente sempre repercute sobre isso, porque é uma empresa que tem um peso significativo no índice e que, pelo gráfico, a gente está começando a ver realmente um rompimento dessa queda que ela estava vindo já há um bom tempo, né, Garofi? Bom, vamos lá dar uma olhada na Vale. Olha só, a gente já conversou de Vale algumas vezes aqui, o que é legal de gráficos, eu que sou grafista, por que eu gosto dos gráficos? Os gráficos, eles só mostram as pegadas do coletivo, das pessoas, então dentro do gráfico a gente está vendo o que as pessoas estão pensando e como elas estão reagindo. E na Vale, uma das coisas que a gente tinha comentado já há algumas semanas atrás, era o caso dessa região baixa aqui, desse fundo aqui que a gente está falando aqui de 60 a 70, 60 a 65, e uma das coisas legais que aconteceu agora é a Vale estar testando uma média muito longa, que é uma média de 200 semanas, então é uma média super importante, só a gente dando um zoom para fora, a gente vai entender o quão importante é uma média como essa de 200 semanas, que o mercado respeita muito, do mesmo jeito que o dólar, é uma média que o mercado respeita bastante. Então essa região como um todo, daqui dos 60 aos 70, é uma região compradora, não me surpreende muito, o mercado está tentando comprar, o que acontece agora? E aí é uma coisa importante. Ele ainda não perdeu, para mim, Débora, a tendência de baixa de fato. O que ele perdeu foi aquela inércia que ele tinha, onde tinha muito mais um domínio vendedor, então agora ele já começa, e aí a gente, se a gente ver o diário aqui, fica mais claro, ele começa a mudar o tom e o comportamento, então ficou agora um pouco mais lateral nessas últimas semanas, e está tentando fazer um novo preço, mas ele precisa, especialmente, para a gente falar assim, opa, está revertendo de fato, e a Vale está voltando a subir, passar aqui da região dos 70. Então 70 é um marco importante, muito provavelmente nos 70 vai ter alguma briguinha, devem tentar vender um pouco a 70, passou de 70, aí de novo, a gente volta com o Vale a fazer aquilo que a Vale vem fazendo desde 2021, basicamente nos últimos dois anos, que é ficar na faixa de 60 a 95, 100 reais, 65 a 100, 65 a 100. Eu não apostaria muito mais do que os topos que ela marcou por enquanto, mas estou otimista, eu gosto muito. O Débora, só trazendo para cá, para mim, para o Alex aqui, a questão da Vale, o Alex é analista e ele também é bastante aí, acho que a Vale, ela perdeu muita indicação nos últimos, nos últimos meses aí, para as próprias casas de análise de mercado, né? Então a gente via, por exemplo, em cartela recomendada, o papel da Vale constantemente, hoje, eu não vejo muito, Então tem uma, tem uma grande mudança de alocação de recursos, então muita gente que estava comprada na Vale, por exemplo, existiu do papel, já que a China não tem uma atração, uma continuidade na sua expansão, digamos assim, e alocou por outros papéis, então trocou para o Petro, para o setor financeiro, então o Vale teve também, fora a questão da mineração de ferro estar caindo lá fora, o crescimento da China não está acompanhando ou muito longe do que o mercado esperava, a gente teve uma sequência de vendedores aí na Vale, aí de pessoal trocando o papel. Alex, eu até trouxe para você, falei contigo, porque assim, eu vejo que as carteiras recomendadas das instituições financeiras, das corretoras, de modo geral, eu não vejo papel da Vale, não é isso mesmo, cara? Olha, eu até ia colocar aqui, eu vou ver se eu estou certo ou se eu estou errado, mas estava falando aqui, os papéis mais recomendados para, desse mês de julho, estava aqui, citaram a Vale, nesse mês de julho, tá? Oito instituições financeiras citou a Vale, mas lembrando, não significa também que isso vá subir ou não, mas eu concordo com você, Marco, não estou tirando a sua razão, nos últimos meses a Vale tem diminuído a participação, talvez agora no mês de julho foi a mais indicada, mas não significa que o papel subiu porque tem muito gringo, o volume é muito grande. Uma questão de preço também. É, tem a questão de preço, minério, minério estava a 100 dólares, agora que está batendo quase 120, 118.9, 119 dólares no anilado, então seja, as últimas duas semanas foi muito fator de fora do que fator da casa de análise, eu concordo com você com certa parte, que agora, em curto prazo, que os analistas estão começando a revisar, ontem saiu um paper do BTG sobre trade call, que não é basicamente um paper fundamentalista, é de long and short, então é legal que a gente está aqui com o Marco e com o Garufo também para comentar, eu queria ver se vocês concordam com essa operação, o BTG soltou ontem esse paper, que ele solta com diversas pair tradings, e agora ele soltou Long Vale e Short Petro, saiu ontem, enfim, Vale agora, que a gente estava comentando aqui, próximo dos 120 dólares a tonelada, voltando, depois de quanto tempo que a gente não via isso, os inventários, os estoques de aço começando a aumentar, a China mostrando aí um pouco de aceleração, aquele assunto que a gente vem comentando, enfim, vamos ver, nas ações da carteira recomendada, eu até consultei aqui, de 13 instituições, oito, citaram aí a Vale como papel mais recomendado como top pick do mês de julho, mas enfim, vamos começar, Débora, posso jogar para o Garufo aqui? Por favor, para apurar esse Long and Short para a gente? É até bom, é até bom para dar um respiro na garganta dela, que a gente já está, está sofrendo de aqui, é o Débora o dois aqui, estou vendo, eu estava, eu estava, eu estava, eu estava, inclusive olhando o Petro, assim, vamos lá, correlação técnica não existe, matemática, existem dois tipos de Long and Short, aquela que a gente tem uma covariância e correlações matemáticas, etc, e aquelas que são mais fundamentalistas ou até mesmo, geralmente mais fundamentalistas ou algum tipo de oportunidade que você avalia no gráfico, eu não gosto de vender Petro, se eles estão pensando a ponta Long vale, Alex, é isso? Isso, vale contra a Petro. É assim, é mais fácil de justificar para o investidor, porque ele mostra a Petrobras alta, como ela está, então ele fala, olha, a Petrobras está bem alta, então a gente vende, porque ela deve cair, a Vale está bem baixa, ela sobe, por esse lado, ok, é que eu não tenho muito conforto em acreditar que a Petro, ela teria um movimento de baixa, aonde o equilíbrio da ponta short, da ponta vendida, seria legal de fechar, eu não vejo uma distorção, eu gosto de operar Long and Short com distorção, não estou vendo, o que você acha, Marco? Concordo 100% com o que você falou, continua, está bom. É não, é isso, quem sou eu, cada analista tem uma tese, então acho que é importante nessa tese do BTG avaliar mais a fundo o que eles imaginam tecnicamente para isso, eu olhando o gráfico, eu teria um pouco de aflição em vender Petrobras, ela está corrigindo há bastante dias, há umas duas semanas ou mais, mas ainda teria bastante aflição de vender, eu acho que é capaz assim, é uma coisa que é legal entender, Long and Short você tem já uma camada, uma camada de, que é o Pair Trading, você tem uma camada de proteção já natural, mesmo que as duas subam, contanto que você tem um equilíbrio de lote, de risco, que você está em cada uma delas, é capaz de você ficar um tempo simplesmente sem resultado, porque as duas estariam subindo, mas eu tenho medo de perder correlação, se há alguma, e você ficar preso numa posição que, bom, eu não gosto de vender ação, então eu não gosto de operar vendida, ação é difícil fazer essa pergunta para mim, mas tentei responder da melhor maneira, a ação foi feita para subir, gente, a ação foi feita para subir, ela nasceu, a ação foi criada para subir, eu acho difícil demais vender, admiro quem consegue, eu não consigo mais, desse jeito não. Beleza, está aí, é cadinho dado, vamos só dar uma analisada no preço do Brent, a gente está falando aí sobre commodities, o Garufi me chamou atenção, esse petróleo voltando para o patamar dos 80 dólares, e eu queria que a gente desse uma analisada, se realmente a gente deve começar a sustentar esse patamar de 80 dólares, pelo menos se a gente for olhar em relação a Rússia, a produção na Arábia Saudita, ao que a gente tem tido de cenário, mostra que a gente pode realmente manter um preço mais acima do petróleo, só que isso pode ser um ponto muito preocupante aqui para Petrobras, de acordo com as últimas decisões da atual presidência da companhia, então eu queria que a gente pudesse trazer uma análise aí desse preço, que a gente pode aí conseguir começar a pensar e trabalhar realmente de petróleo nesse momento. A gente marcou, eu lembro, quando eu estava lá na faixa dos 110 dólares, a gente começou a ver sinais de que ele poderia corrigir, começou a montar aquilo que eu mencionei para vocês, sequências de semanas de baixa, que eu chamo de pressão baixista, e foi fazendo movimentos, e agora ele está sentadinho, a gente chama sentadinho quando faz um suporte, ele está sentadinho numa média de 200 semanas, essa média é a pior média de você apostar contra em qualquer papel, em qualquer ativo de longo prazo, 200 semanas é uma média muito difícil, porque tem muita gente que está olhando lá de longe, que não é o trader ou o day trader, muita gente se interessa por essas grandes médias, e ele sentou aqui, ele fez suporte nessa faixa da média, e está fazendo um sinal, ele fechando essa semana, com essa terceira semana de alta aqui, ele pela primeira vez, depois de bastante tempo, faz um sinal que eu acredito que possa, ainda não quebrou essa linha de tendência, mas se a gente olhar no diário, deixa eu colocar o diário aqui, se a gente colocar no diário, o que a gente tem no diário? Uma resistência que são os 200 dias, então está bem forte, ele tem uma cara de que pode ter uma quebra e uma valorização, continuar a valorização, mas ainda está em tendência de baixa, então é bastante cuidado, quem gosta de operar os commodities, de comprar agora, eu esperaria uma confirmação, se quer estar na ponta comprada, uma confirmação de que a tendência realmente virou, ela já mudou o comportamento, então ela vinha em queda mais forte, agora está mais devagarzinho, eu esperaria só um pouquinho mais para quem quer comprar, esperaria vencer esses 82 dólares ali, que é um marco importante. perfeito, maravilha, só para poder atualizar vocês, a gente tem também uma manifestação acontecendo, a gente teve uma manifestação acontecendo, que acabou impactando um pouco esse preço do petróleo, essa manifestação é por causa de um, segundo a Bloomberg, de um campo lá na Líbia que interrompeu a produção de 70 mil barrins por dia, depois de invasão, na verdade, não manifestação, gente, depois de invasão de manifestantes nesse campo, por isso parou a produção e aí é mais um fator que a gente pode ver de impacto no preço do petróleo por lá, ou seja, trazendo aí depois essa análise do Garuf para poder complementar aqui o que a gente tem em relação ao cenário hoje de commodities. Está falando ali já de tanto de Petrobras como também da Vale, deixa eu só atualizar para vocês e como que a gente está com o mercado lá fora, mas a gente continuar falando aqui de mercado, a gente tem Dow Jones futuro subindo por enquanto 0,48%, S&P 500 futuro também sobe 0,13%, Nasdaq que ainda vai numa quedinha que agora nesse momento de 0,15% por enquanto, a gente tem na Europa o cenário de queda para a DAX, mais futuros no Reino Unido consegue subir 0,15%, CAQ na França também está subindo 0,30%, então as bolsas seguem operando em sentidos opostos por lá. Lembrando que na ata do Banco Central Europeu essa semana, a gente já falou por aqui, ficou muito esclarecido de que eles vão sim continuar aumentando os juros, por lá eles já estão muito claros que ainda está longe de chegar a colocar ali realmente a meta de inflação, se aproximar da meta de inflação, e além disso, a gente viu a Georgieva, lembrando que não dá para poder se comemorar nada por enquanto, mesmo quando a gente começa a ver uma desaceleração de inflação, ainda é muito cedo, segundo ela, para comemorar, para que a gente não veja ali o ciclo retomando novamente, a gente teve um Fedboy falando sobre isso também nessa quinta, dizendo que apenas um dado não seria uma referência para poder se considerar uma tendência, e que por isso eles estão ali mais cautelosos, para que não aconteça, por exemplo, o que aconteceu no Canadá, que eles voltaram a subir juros, e aí por aí vai, são os vários exemplos que os bancos centrais, tanto nos Estados Unidos, como na Europa, estão pegando e estão sinalizando, então juros, alta de juros contratado por lá, tanto na Europa como nos Estados Unidos, e a gente vai acompanhando, vamos ver como é que vai ser o impacto disso aqui no Brasil também, lembrando que a gente tem aí logo mais em breve reunião dessas decisões aí dos Copons. Bom, eu vou para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho eu estou de volta, trazendo aqui mais notícias de mercado para todos vocês, vocês permaneçam aqui com a gente, então não saio daí e a gente volta já. O que impacta a economia e o mercado global? Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às nove e meia. BMC News. Informação que gera valor. Espera por você. Conquiste uma nova fase. Seja oficial de carreira do Exército. Estão abertas as inscrições para o concurso do Instituto Militar de Engenharia. Você pode mais. Junte-se a nós. Inscrições em im.ep.mil.br Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga. Ministério da Defesa. Brasil. União e Reconstrução. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor com a melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Será ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor você sempre vai encontrar na BMC News. Vortex. Vortex. BMC News. Informação que gera valor. Estamos de volta. Bom, a gente foi para o intervalo falando ali, inclusive, sobre Petrobras e Vale. O Alex André, você está trazendo um gráfico aí, né, Alex? que eu já estou sabendo aqui. Você trouxe um gráfico. Explica para a gente, então, esse gráfico em relação à Petrobras e Vale. Exatamente. Bom, eu coloquei um gráfico aqui que é o gráfico do BTG, né? Enfim, é um dos gráficos, né? Enfim, desse pair trade, desse long and short, né? Então, esse gráfico aqui que é basicamente a performance, né? Enfim, é um gap, né? Que eles observam entre um e outro, né? Um papel e outro. Eles observam aí um gap de 70%. Então, ou seja, é claro que Petrobras, por suas razões óbvias, né? Enfim, não tão óbvias assim, óbvias agora, né? Mas não tão óbvias no passado, mas o papel tem descolado muito de Vale, né? Então, e eles observam esse gap de 70%. Claro que esse long and short não vai arbitrar 70%, mas uma parte disso, né? Então, acho que era aquela discussão que o garoto estava fazendo. Aquela discussão, ah, mas a Vale não subiu tanto, a Petro subiu, a Petro pode cair ou a Vale subir, né? Enfim, o diferencial dos dois. Mas destacando um momento muito bom de Vale agora no curto prazo, né? Com esse minério agora próximo dos 120 dólares, algo que nós não víamos antes. Então, o otimismo já começa a aumentar agora no curtíssimo prazo. E se a Petrobras, caso nós não tenhamos nenhuma notícia positiva fora do radar, enfim, tudo mais constante. Mas o petróleo também segue forte, né? O petróleo aí, 81 dólares o barril. É claro que a Petrobras não tem seguido tanto ali a correlação comparado com as de Unions Oil, mas tem sim uma correlação. Mas lembrando, esse é o principal gráfico aqui em relação a Vale contra a Petro, uma operação aqui do BTG de Pet Trading, Débora. É isso aí. Vamos falar um pouquinho agora sobre o setor imobiliário, gente. Olha só, a Cerela subiu 8,69% ontem, foi das maiores altas, foi a maior alta, inclusive, do índice Ibovespa, na verdade, né? Desde a abertura do pregão se manteve assim, muito animada pela prévia operacional da companhia que apontou um crescimento de 51% no VGV de lançamentos no segundo TRI sobre o mesmo intervalo do ano passado. Não foi a única alta do setor essa semana, né? Depois de prévias operacionais, a gente teve direcional também subindo bem aqui essa semana. Está aqui, o setor como fechou nessa quinta-feira, a Cerela está aqui subindo, que subiu 8,69%. A gente também teve, né? Direcional que divulgou prévia, subiu bastante, ontem subiu 0,60%. Enfim, outras companhias também do setor trouxeram aí as prévias operacionais e a gente ainda teve no setor notícia da conclusão da compra da JHSF. A JHSF concluiu a compra de 33% do shopping Cidade Jardim em São Paulo por meio de uma aquisição de um fundo imobiliário. Mais um ativo aí para o portfólio da companhia, do setor imobiliário de luxo aqui em São Paulo, que anda bem, inclusive. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada para esse setor imobiliário, né? Deixa eu começar aqui falando com o Marco Prado. Marco, não é a única notícia em relação à JHSF, a gente também está vendo ali uma boa expansão e o negócio indo bem, né? Lá na Boa Vista, isso já é mais um ponto positivo ali para a companhia. A JHSF ontem até que ficou aqui a menor queda do setor, mas isso acho que não é o mais preocupante no momento, se a gente também lembrar que considerando o público-alvo da JHSF, essa questão de juros não acaba sendo um ponto tão preocupante assim, né? Para a companhia, Marco. Os caras compraram o elefante branco, né? O Shopping Cidade Jardim, em São Paulo. Então, é isso, tipo, tem uma... O mercado respondeu bem quando a gente viu essa negociação de JHSF. Aí eu vou dar a minha ligeira opinião aqui, né? Não estou aqui para isso, mas olha só, eu, se vai muito no Shopping Cidade Jardim, eu não vou tanto, eu vou aqui mais no JHSF. Não tem roupa para ir lá mesmo. Não tem roupa, esse Marco. Não tem roupa para ir lá. Está de brincadeira. Alex André, você visita lá? Só para tomar um sorvete, né? Você ainda vai tomar sorvete. Mas tem público, gente. Tem público. Por que está aberto lá até hoje? É o seguinte, né, Débora? É um elefante branco, ele fala assim, mas não tem ninguém, mas uma pessoa consome um milhão de reais. Então, é equivalente a 100 pessoas num shopping de média renda que tem, sei lá, 250 compram e a 50, o ticket médio, sei lá, 100, 200 reais. Brincadeira aqui, a parte. Mas, claro, né? O ticket médio da JHSF, né? Principalmente ali no Cidade Jardim, é muito alto, né? Enfim, a gente está falando aqui de produtos aí de 5, 10, 20, até um milhão de reais. Então, realmente, é fora da caixa, né? Se realmente eles criaram essa JHSF capital, né? Para trazer aí essa mobilização através da JHSF, porque eles fizeram conta e, enfim, faz sentido para comprar esse ativo. E, realmente, é um ativo premium, é um ativo de qualidade, sim, consolidado. E agora, né, o Débora, é legal falar também sobre isso, né? É um complexo, né? Não só o shopping, tem o residencial, estão fazendo obras ali também na margem ali do Pinheiros, vai virar ali um mini ali Porto Madeira ali, enfim, vai ficar bem bacana aí, vai ser uma revolução. Porto Madeira ali, na Marginal, só tem que tirar as capivaras lá, viu? O Débora, você vê que o... O detalhe é que a gente não tem dinheiro para bancar esse target mais alto do shopping, Marco, é por isso que eu acho que você está com essa visão. Exatamente. Não, vou falar uma coisa para vocês, o pessoal, essas incorporadoras, elas estão migrando aí de alto padrão, elas também estão olhando essas casas mais populares com esses programas do governo, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida aí, ativada pelo presidente Lula. É lógico, né? O alto padrão ainda sustenta uma boa parte, mas a gente sabe que os empreendimentos aqui em São Paulo de alto padrão estão travados, estão engessados, não estão tendo giro, né? Então, o setor imobiliário, se essas construtoras, o que elas estão fazendo, elas estão migrando também, competindo até com a própria MRV, coisas mais populares para poder equilibrar suas contas, porque ficar adquirindo, contando com a galera do alto padrão aí, o mercado está congelado. E o setor imobiliário, para mim, ainda é bem nebuloso aí nos próximos meses. E Marco, uma outra coisa, só para trazer um adendo também, quando a gente fala de mercado de luxo, o dólar também é um fator muito importante para o consumidor, porque o dólar mais atrativo o cara compra lá fora. Eu lembro da pandemia, que a pandemia impossibilitou as pessoas viajarem para os Estados Unidos, para a Europa, para comprarem, enfim, seus objetos de luxo, roupa, enfim, eletrônicos, etc., como um todo, relógio, etc., e ele começou a comprar aqui no Brasil. Então, se você observar os dados do TGSF, principalmente na parte de varejo, explodiram. E também o câmbio, ele tem esse lado, então, ou seja, a gente consegue ver muito forte, o câmbio mais barato não é só a Disney, mas também quer comprar aí as suas, porque como a Débora é a bolsa de luxo, né Débora? Bolsa, relógio. E inclusive imóvel, imóvel lá fora. As pessoas podem comprar imóvel lá fora. É verdade. Quem tem dinheiro mesmo no Brasil, ainda vendo esses movimentos do governo extremamente populista, a gente não fala de política aqui, mas assim, de uma certa forma acaba aí espingando, o pessoal que tem dinheiro tudo ir embora. Eu conheço pelo menos uma, olha, tem uns cinco amigos bem próximos ali que estão indo embora do Brasil. Tem que diversificar, né? Garuf, a gente vai falar sobre a Cirela, mas a pergunta que não quer calar, vamos trazer primeiro análise de JHSF? E aí, você está comprando no Cidade Jardim também? Você quando vem por aqui, você vai lá, dá uma passeada. Então, eu queria discordar do Marco, eu frequento o Shopping Cidade Jardim, de verdade, de verdade, a gente vai umas duas vezes por semana lá, o Marco está muito errado, na minha opinião, e eu vou falar por que você está errado, eu não vou falar só por uma opinião contra. o Shopping Cidade Jardim, ele tem um conjunto de restaurantes muito bom, e tem um cinema muito bom, então, é muito comum você ir lá e não ter vaga de garagem para se estacionar, acontecem várias vezes isso quando a gente vai lá, porque a área de cima que tem os restaurantes e tudo mais, tem uma casa de show, inclusive, ali tem um movimento enorme, então, eu não acho um elefante branco, é a minha opinião, não frequenta parte de lojas, eu, inclusive, já vou do meu elevador direto para a garagem, porque senão a gente sai sem as calças, mas eu gosto. a pipoca lá já hoje é caro, só a pipoca, a entrada do cinema. Eu vou conhecer o cinema lá, Garofi, ficou a dica aí para mim, pelo menos, vou pegar essa sua dica, eu vou pegar o elevador, então eu vou direto lá. para o bolso aí que a pipoca lá, a pipoca é 150 reais, um saco de pipoca lá, você... Ah, não, mas aí pipoca está caro em todos os cinemas, isso aí não tem jeito, é caro em todos os cinemas. Agora, a JHSF é interessante, porque ela vem aqui no gráfico, bem lateral, já há bastante tempo, desde a pandemia para cá, uma faixa de preço aqui, obviamente, puxa, é uma faixa de preço que percentualmente é muito grande, porque é um papel que tem um preço, vou até medir aqui, só para a gente ter uma ideia, entre região de suporte, uma região alta, a gente está falando de mais de 120%, mas é basicamente um papel que vem marcando o topo e vem marcando o fundo. O que está acontecendo agora, depois dessas notícias todas e tudo mais? É, de novo, aquilo que eu falo, essa média de 200 semanas eu tinha que tirar da tela, porque ela me proíbe de fazer muita coisa, me parou de novo nela, que é um ponto importante, então, o que eu diria? Eu acho que bem, eu tenho, é bem interessante olhar o papel, acredito que pode subir mais, mas eu acho que agora está um pouco alto. O que eu quero dizer? Eu gostaria de ver se vier alguma semana, vem sendo mínima de semana anterior, por exemplo, a gente pode, eu vou até deixar marcado aqui, e a gente olhar como uma mínima vai ser testada, e aí eu quero ver se esse teste, ele não passa de uma região bem pequenininha, uma região aqui que não passaria dos 4,90, dos 5, 5 redondo, não passando aqui da região dos 5 e retomando, eu acho bem interessante, então, do lado gráfico, eu esperaria um pouco se eu quisesse me posicionar em JHSF, mas mudou, mudou, mudou bastante, desde aqui do começo do ano, mudou bastante o comportamento que ela tinha de baixo. O gráfico de Cerela, eu acho que tem ali uma tendência ali interessante, que eu estava olhando mais cedo, Garofi, por favor, foi o papel que mais subiu no índice ontem, durante o dia inteiro, mas tem uma tendência mais clara ali de alta, né? Tem, 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 e não só tem, como tem em um padrão, que é um padrão muito bonito, que é um padrão de fundo duplo, né? O que é um fundo duplo? É um padrão que você tem regiões aqui, olha, essa grande região aqui que o mercado testou mais que uma vez, tanto a região de mínimas da pandemia, quanto agora em junho e dezembro do ano passado, e ele rompe essa região. Então, quando a gente, nós grafistas, quando a gente vê algum tipo de padrão sendo rompido e padrões que realmente funcionem, não imaginação da cabeça dos outros, né? Sem olhar nada que pareça um dinossauro de alta, nada disso. Padrão, claro, fundo duplo, topo duplo, são os padrões que funcionam no gráfico. Esse tipo de padrão, olha só, se a gente mensura o tamanho dele, a expansão dele, ele chega justamente na região de máximas de Cirela e está com muito, muita cara que deve testar pontos mais altos, especialmente por aquilo que eu venho mencionando para vocês. Sequências, o que eu chamo de pressão, pressão compradora que fez um movimento, nova pressão, vem fazendo um movimento, então ela tem muito momentum. É um dos papéis que a gente olhou recentemente, Débora, que tem mais momentum, o que é o momentum? É realmente aquela inércia, a força, a vontade de um lado só tomando conta. Os vendedores não aparecem aqui há muito tempo, ou se eles aparecem, eles estão sendo engolidos pelo tsunami dos compradores. Então, eu acho bastante interessante, tem só que tomar cuidado, quem me escuta aqui fala, puxa, eu vou estar em Cirela. Cirela pode corrigir, talvez até 18h40, até 18h10, e eu estaria tranquilo se eu fosse me posicionar em Cirela. Então, só toma cuidado, gente, porque às vezes a gente escuta alguma coisa e não olha para o outro lado. O outro lado é, podem haver correções, pode ter seus movimentos naturais, mas a probabilidade de testar máximas ela é maior que a probabilidade dele voltar para a região dos 14. Tá aí, recadinho dado. Mudando um pouquinho de assunto, gente, depois de mais uma cobrança pública de Rula, o Desenrola começará a sair do papel na próxima segunda-feira. A primeira fase da implementação, o programa, nessa primeira fase, o programa vai dar prioridade a dívidas bancárias, como as dos cartões de crédito, que a gente sabe que realmente pesam muito mais na conta daqueles que são devedores. Os devedores com renda de até 20 mil reais poderão procurar as instituições financeiras para renegociar esses débitos. A plataforma digital de renegociação voltada para a chamada faixa 1 dos devedores brasileiros com renda de até 2 salários mínimos e dívidas de até 5 mil só começará a funcionar a partir de setembro. Então, primeiro, aquelas dívidas que são voltadas para o setor bancário e das pessoas que têm ali renda de até 20 mil reais que poderão procurar já as instituições a partir de segunda-feira para poder começar a tentar essa renegociação. E aí eu pego o gancho nessa notícia do desenrola para lembrar o que a ministra Simone Tebet estava falando nessa quinta-feira de que precisa primeiro ter o desenrola para depois sair qualquer tipo de subsídio na parte da linha de eletrodomésticos na linha branca porque senão uma coisa acabaria inviabilizando a outra já que as pessoas precisam ter dinheiro para conseguir comprar a geladeira um pouco mais barata. Pensando nisso a gente tem notícias aqui hoje da Via que está fazendo uma demissão para poder conseguir fazer uma reestruturação no modelo da companhia. Cerca de 100 pessoas deixaram o grupo nessa semana uma redução do quadro que pode atingir inclusive já 15%. Esse processo de reestruturação desde a mudança do comando que aconteceu em março lá na Via que é a dona das casas Bahias também da Rede Ponto tem reduzido tem reduzido já o quadro de pessoas nas últimas semanas e a ideia é enxugar essa estrutura para poder isso fazer aí um movimento mais organizado de geração de economia e claro redução de despesas que a gente sabe que esse é o maior foco o maior objetivo das companhias quando faz esse tipo de movimentação. O fato é que companhias como Via e Magazine Luiza podem também ser muito beneficiadas de projetos como esse que o governo Lula está querendo também implementar aliás voltar porque a gente já teve isso lá no passado né Marco vou fazer uma pergunta para quem está assistindo a gente o presidente Lula está fazendo qual a intenção realmente com essas medidas populistas que estão acontecendo agora é baratear para o pobre realmente porque o pobre nunca é coisa que o cara tenha o nome mas é baratear justamente para as pessoas terem uma condição melhor ou já começar pensando numa reeleição ou uma indicação em 2026 porque é uma medida populista atrás da outra e detalhe essa da linha branca como você falou que você até trouxe no programa ontem Débora ela no máximo no máximo ela vai afetar no nosso IPCA algo de em torno de 8% vamos colocar arredondando para Selic a taxa Selic vai terminaria o ano se começasse a ter uma vigência hoje dessa linha branca em 11,75 a 11,5 ou seja um impacto muito pequeno na questão da própria diminuição da Selic com essa medida então eu acho que o governo está fazendo muita coisa ao mesmo tempo muita coisa populista e está ficando assim está começando a se enrolar eu já não estou não vou ficar falando muito de torcendo contra mas eu não estou muito olhando isso com os bons olhos não acho que tem que segurar um pouco freio entregar mais e aí Alex eu também concordo eu vejo que tudo isso ainda precisa ter um pouco mais de clareza né Débora e Marco o Marco estava falando muito bem sobre isso mas eu enxergo que ainda tem seus desafios e não vai ser resolvido agora no curto prazo mas o Marco sintetizou muito bem que eu também observo o que eu acho sobre isso inclusive se a gente for olhar um pouco para a parte dos papéis o Garuf Via já vem passando por esse processo teve mudança além de direção na companhia passa pelo processo agora de reestruturação queria que a gente pudesse trazer um pouco o gráfico de VIA Magazine Luiza vai Magalu também é ontem acabou ficando em alta mesmo com a maioria do setor aqui em queda claro muito impactado por essa notícia Via não conseguiu sustentar isso não até operou em alta no início do dia mas fechou com a queda aqui de 0,51% no pregão dessa quinta-feira mas Via tem um fator além de tudo isso que é essa parte financeira realmente da companhia de reestruturação da companhia né vamos lá vamos olhar bom falando de falando de Magazine Luiza primeiro é bom é difícil a gente ainda olhando o semanal tomar alguma decisão aquela aquela tendência inércia que eu falo de na tendência de marcha ela continua ainda está se dissipando então o que acontece o que tinha antes não tem mais aquela tendência forte ela parou ela parou agora está começando a se dissipar então aquela energia de baixista está se dissipando mas não acabou a gente vê isso com sinais como essas últimas semanas que vem fazendo em sequência semanas baixistas com menos amplitude ou seja com menos força do que vinha antes mas vem tá então quando a gente olha vamos lá quando a gente olha Via por exemplo tá é a gente até já mencionou isso você vê como é bem parecido o gráfico né como 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 as varejistas elas estão sendo precificadas de maneira bem parecida tirando tirando americanas as que estão vivas aí é e tá na mesma tocada olha só sequência de semanas baixistas bem 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 parecido ainda tem a energia dos dos vendedores de quem vendeu de quem shorteou o papel não se dissipou essa energia ainda eu esperaria um pouco no gráfico em varejo eu estaria sentado na mão como a gente fala Débora pra não clicar segurar a mão segura o dedo aí porque senão o negócio complica né ô gente mudando aqui um pouquinho de assunto tá acaba de sair aí a Gol divulgou na noite dessa quinta-feira algumas estimativas para os resultados da companhia referentes ao segundo trimestre desse ano com a expectativa com a expectativa de prejuízo por ação de R$ 1,05 e de R$ 45 por ação depositária americana né as LEPs que no final das contas foram divulgadas nesse bolo aqui dessa estimativa de prejuízo que a Gol deve ter a empresa aérea destacou que os dados são preliminares e não auditados além disso estimou também uma margem ebítida de aproximadamente 21% no primeiro trimestre de 2023 a Gol afirmou que a receita unitária de passageiros esperada para o segundo tri é de cerca de 9% maior em relação ao primeiro tri 2022 comparado ao mesmo período do ano anterior impulsionado também pela redução da oferta de 8% versus o trimestre anterior Alex nos últimos tempos a gente estava vendo aqui o setor de aéreas subindo bastante inclusive a gente teve notícia de captação de dinheiro da Azul no mercado para pagamento de dívidas isso pode trazer questão de desalavancagem a gente sabe disso aí a Gol agora tem essa estimativa de prejuízo por outro lado não dá para desconsiderar preços de passagens devido a demanda que tem crescido muito isso tem aquela coisa da lei da oferta e demanda é muito complicado a gente analisar o setor de aéreas porque tem muitas variantes ali que acabam fazendo trigger no setor nesse fato nesse momento qual que é a tua qual que é a tua análise porque até semana passada sinceramente eu estava vendo ali um negócio como indo muito mais positivo a gente tem visto até companhias conseguindo acumular alta mas aí quando a gente começa a ver relatórios e tal prejuízo Azul querendo ou seja qual que é a tua leitura agora no momento para as aéreas o prejuízo vai ter não vai ter virada para lucro agora as empresas provavelmente deve ser mais para o ano que vem isso está na conta mas os analistas eles colocam no headline no relatório como cauteloso ou seja a gente está sendo conservadora eles deixam bem claros inclusive eu estava vendo um relatório aqui mais cedo antes de vir para cá para a BMC sobre a Gol também sobre essas notícias dos dados operacionais e essas companhias por si só Débora o operacional vai continuar entregando enfim a questão do azul específico de 800 milhões de dólares isso ajuda bastante a companhia a crescer e não só a reduzir dívida mas também a ganhar corpo no estúdio de capital para começar a crescer ainda mais do que já tem crescido esse ano então as perspectivas são positivas e acho que as apostas de crescimento principalmente na linha final jogam já para o ano que vem em 2024 em 2023 termina aí com chave de ouro que eu digo em relação a estrutura de capital para essa virada de chave em 2024 já uma possível geração de caixa Débora se realmente alcançar esse guidance que primeiro tri tanto gol como azul estiveram aí bem on track estiveram bem dentro da linha esperada para entregar o resultado como eles esperam até o final do ano Perfeito Garufi a gente pode trazer a análise rapidamente aí de gol depois desses dados que foram divulgados na companhia por gentileza Claro a gente tem bom no gráfico diário a gente já tinha falado um pouco algumas semanas atrás sobre gol ela quebrou ela tinha quebrado uma tendência de baixa bem já antiga que vem bom desde a pandemia ela teve uma recuperação mas em julho veio caindo então está acima de uma média importante mas os últimos dias é aquilo está caindo de maduro e está caindo de maduro e algumas coisas que são interessantes que a gente olha nós grafistas a gente gosta de olhar quando analisa um papel por exemplo a volatilidade a gente viu que desde o meio do mês passado de um mês para cá as altas elas aconteciam mas muito pequenas muito sem força e esse tipo de comportamento como o do dia 6 é um comportamento ruim para quem está comprado muito alto porque geralmente chama movimentos mais para baixo o que está acontecendo aqui agora é que eu tenho já consigo fazer algumas projeções mais para a região dos 8,80 8,60 mais perto da média de 200 dias então eu esperaria um pouquinho para ver como é que vai como é que essas histórias a história das notícias todas vão ser precificadas pelos investidores antes de pensar em comprar eu esperaria um pouquinho porque agora se criou uma inércia vendedora maravilha antes a gente para um rápido intervalo deixa eu só trazer as informações aqui de vendas no varejo vendas no varejo cai 1% em maio em relação a abril existia uma perspectiva na verdade da projeção de 2% mas caiu 1% ou seja cai mais do que o esperado ou seja desaceleração realmente ali do poder de compra das pessoas isso é preocupante rapidamente aqui meninos dá tempo da gente comentar ainda Marco olha a choppia aí olha a choppia aí fazenda diferença tanto que o governo está até taxando essas empresas aí acho que não acho que vendas no varejo está dentro do normal veio lógico abaixo da expectativa vamos ver como é que vai ser o comportamento das empresas de varejo hoje acho que deve obviamente sentir um pouco esse impacto mas nada preocupante eu acho que é mais uma carta na manga para reforçar essa ideia do presidente Lula hein Alex Exatamente mais uma leitura que o próprio Banco Central tem mostrado subindo juros isso demora um pouco para aparecer inflação agora os dados do varejo caindo reforça a fala até mesmo do Haddad de um corte adicional além do 0,25 já em agosto então vamos ver se isso é uma leitura boa pelo lado de Selic então é um lado bom Tebra vamos acompanhar então como é que o mercado vai reagir isso daqui a pouco a gente tem a abertura aqui dos futuros e eu já volto com o Garufi trazendo essa leitura aqui da abertura tanto do dólar futuro como também do índice futuro do Ibovespa como que a gente vai ficar aqui nessa sexta-feira que também tem temporada de resultados acontecendo lá nos Estados Unidos eu vou para o rápido e até valeu comercial na volta mais notícias de mercado para vocês a operação dos futuros aqui no Brasil não sai daí que a gente volta já não sai daí O governo de São Paulo acaba de lançar a versão paulista da carteira de identificação da pessoa com transtorno de espectro autista. Vai permitir que os autistas tenham um atendimento integral, prioritário e humanizado nos serviços públicos em todo o estado. Para obter a identificação, basta acessar o portal ciptea.sp.gov.br, criado pela Prodesp. O login é pela plataforma federal gov.br. Governo de São Paulo. Mais inclusão para todos. Conheça a Brasil Paralelo. O único streaming que oferece uma experiência completa. Que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a última cruzada. A série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Grunte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a ABP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. PNC News. Informação que gera valor. Estamos de volta e deixa eu já trazer aqui o início das operações.